Boa tarde, amigo Zé Oswaldo. Normalmente vou cantar a música Sol Vermelho do amado Batista. Além de um horizonte azul, existe um outro horizonte. E água ainda mais além, e os meus olhos não veem. Eu fico olhando o pôr do sol, que aumenta mais minha vontade. De regressar a minha terra, e nunca mais sentir saudade. Sol Vermelho Eu sei que o sol vermelho vem, fazer pra mim algum recado. As coisas que eu deixei ficar, adormecidas no passado. Olhando, olhando o sol vermelho lembro, das tardes tristes que passei. Mas mesmo assim me dá saudade, dos amigos que deixei. Sol Vermelho 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 Ao vermelho Ao vermelho